E aí, gente, tudo bem? Nelson aqui do canal Mundo Alto, hoje trazendo um vídeo bem completo de informação. Primeiramente, contar sobre uma vitória PCD, uma pessoa que tem um carro que estava acima do teto de isenção de 100 mil reais e conseguiu na justiça. E já emendar também, falando pra você sobre muita gente que vai ter esse problema no IPVA de 2023. Sim, porque eu vou prever a tabela de valor vedal, mostrando pra você que os carros de 2023 vão estar caros ainda e muita gente vai ser cobrada. E também contar pra vocês uma boa notícia que eu consegui junto aos advogados aqui, uma notícia. Lá pro finalzinho do vídeo eu conto pra você, mas tem que assistir tudo, se inscrever no canal e pegar todas as informações para no IPVA de 2023 você não receber surpresas desagradáveis. E pra você, meu amigo PCD, que está passando por alguma dificuldade aí na obtenção da sua isenção de IPVA, ou até mesmo pra vender carro antes dos 4 anos, ou pra você que tinha aquele carro e ele subiu, passou do valor do teto, carros acima de 100 mil reais e quer isenção de IPVA, recomendo os meus amigos da Advocacia PCD. São advogados militantes da causa e podem te ajudar a ter de volta o direito ao seu benefício. Antes de mais nada, desejo que você esteja maravilhosamente bem, que Deus abençoe sua vida, vida dos seus filhos, seus planos, tudo o que você estiver precisando e necessitando. Você sabe que o IPVA de 2021 e 2022 foi uma loucura aqui no estado de São Paulo. E 2023 tem aquela esperança, muita gente ansiosa esperando a tabela de valor venal pra ver se o seu carro, que está acima de 100 mil reais, vai baixar o preço e você vai ter isenção de IPVA. Vou falar sobre isso, mas também sobre uma Vitória PCD, uma pessoa que tem um desses carros que comprou abaixo do teto, valorizou e conseguiu reverter na justiça a isenção. Vou mostrar pra você na telinha do computador. Sem perder muito tempo, vamos aqui já pra tela do computador, onde já estou com o processo aberto, dessa pessoa que teve a sentença favorável pra ter isenção pro seu carro que custa acima de 100 mil. Primeira coisa que eu vou mostrar pra você aqui, a folha, a cobrança do IPVA, a base de cálculo. Trata-se, claro, daquele modelo clássico, da pessoa que comprou o carro por 57 mil e agora está valendo mais de 104 mil reais. É um tracker turbo automático, ano modelo 2021. Então, você dá uma olhada aqui, ó, 104 mil 898 reais. Teve 4.195 de cobrança de IPVA. Aqui embaixo mostra até o recibo da pessoa que ela pagou, né? O IPVA aqui, ó, o recibo, o total de 2022 deu 5.300 e pouquinho. A pessoa tinha umas multas lá, a taxa de licenciamento e tal. Deu 5.400 e pouquinho. E aqui embaixo, a sentença favorável. A juíza Patrícia Érica Luna da Silva, fundamento e decido, né? Então, ela começa a dizer por que que ela decidiu dar a isenção pra pessoa com deficiência. Então, falando sobre tudo que aconteceu, sobre a cobrança indevida, sobre a pessoa que comprou o carro com isenção e o carro subiu o preço, sobre a nonagesimal, falou que a pessoa adquiriu o carro aqui, ó, até grifei aqui com isenção de IPVA e o carro subiu de preço, tal, 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 tal. E fundamentou muita coisa aqui pra, no final, ela vir aqui, ó, ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial para declarar direito à parte autora a isenção de IPVA. Ok, vamos lá, vamos minimizar essa parte aqui e vamos para essa tela aqui da Lei 13.296. Então, nós vimos aqui, primeira coisa, o caso de uma pessoa que teve de volta a sua isenção de IPVA, carro acima de 100 mil reais. Muita gente, carro valorizou, foi lá e pagou 5 pau de IPVA, deixa quieto, agora eu vou começar a pagar o IPVA. O ano que vem, né, a pessoa era isso, não, esse ano eu pago, o ano que vem, meu carro baixou o valor. Olha só o que é que 2023 nos reserva. Peguei essa tela aqui, dessa lei pra mostrar pra vocês, vamos aumentar aqui, ó, ampliar um pouquinho, que é a Lei 13.296, que regulamenta a cobrança de IPVA no estado de São Paulo. Aqui no artigo 2º, opa, o que que eu fiz aqui? Volta aqui, ó, vamos voltar, isso, aqui no artigo 2º, No artigo, na verdade, na seção 3, do fato gerador, onde tá aqui, ó, Ah, da base de cálculo do imposto, na seção 4. A tabela, tá até azulzinho aqui, ó, que se refere ao artigo 1º, será divulgada para vigorar no exercício seguinte, tá? Como que é calculado? Fala que é a tabela de valor venal. Seu IPVA é calculado pela tabela do valor venal, que vigora, né, no ano seguinte. Mas, da onde eles tiram esse valor? A fixação dos valores serão observadas os preços médios de mercado vigentes no mês de setembro. O preço do seu carro no mês passado, nós estamos em outubro. O preço médio de mercado. Qual é a tabela que a Secretaria da Fazenda, para criar o valor venal, utiliza? É a tabela de mercado, que é a tabela de mercado hoje oficial, é essa daqui que eu tô mostrando agora. Tabela FIP, da Fundação Instituto Pesquisas Econômicas. Então, a gente veio aqui, eu já coloquei aqui, ó, consulta de carros, mês de setembro de 2022. Nosso amigo lá que tinha a ação, ele tinha que carro aqui, vamos ver aqui? Ele tinha aqui em cima uma Tracker Turbo Automática, se eu não me engano, não era LT, né? Tracker Turbo Automática. É a Tracker PCD, vamos dizer assim. Então, vamos lá, aqui, ó, voltei aqui. Carro, marca, vamos colocar aqui, ó, Chevrolet. Vamos fazer essa consulta para você ver como o ano de 2023 pode trazer surpresas desagradáveis, infelizmente. Modelo do veículo, Tracker. Opa, escrevi Tracker errado aqui, Nelson. Tracker 1.0 Turbo, 1.0 Turbo Automática, não é LT. O ano, 2021. Vamos pesquisar o valor. 108.054. Acredite se quiser, o carro ficou mais caro. É a Tracker 1.0 Turbo, não é a LT. Curiosamente, a, 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 a PCD ficou mais caro. A LT, né, quando você vem aqui, ó, a LT, 110 mil. Então, os carros não baixaram de preço na tabela FIP. O que a gente encontra no mercado, sim, é uma queda de preço. O carro semi novo tá um pouco mais barato. Mas, na tabela de valores da FIP, que é onde vai ter a base de cálculo, você terá cobrança de PVA novamente. Pessoas que tem, como esse carro aqui, ó, que é do nosso, nosso amigo PCD aqui, que a gente gravou. Olha lá, é o mesmo carro. Chevrolet Tracker Turbo Automática, ano 2021. A tabela de valor venal dele, no ano passado, era de 104 mil. Já nesse ano aqui, está 108. Ficou 4 mil reais mais caro. Muita gente que falou assim, não, então eu pago esse ano aqui, e o ano que vem, eu venho e eu peço a isenção, porque o carro vai baixar, com certeza. Bom, não foi isso que aconteceu. O carro usado, um ano a mais de uso, ficou mais caro. E assim, ah, Nelson, mas isso é uma conjectura? Porque você tá pegando a tabela FIP, a cobrança pela tabela de valor venal. Eu peguei a lei pra mostrar pra vocês antes, pra não falar que eu tô falando achismo. Na lei diz que a tabela é utilizada, a tabela de preço médio, do mês de setembro. A tabela utilizada é a FIP, de preço médio, no mês de setembro. Tá constando que o carro ficou mais caro. E aqui o nosso amigo, né, ele teve a isenção. É conhecida. Ele tem a isenção para o carro acima de 100 mil reais, né? A doutora Patrícia Érica Luna da Silva julgou lá e conseguiu pra ele. E daí, qual que é a boa notícia disso tudo? Eu falo com os meus advogados da Advocacia PCD e falei, gente, é o seguinte, ó. Aquilo que nós esperávamos para o ano que vem, né, todo o PCD esperava, o carro vai ficar mais barato, então esses 4 mil vai desvalorizar e eu não vou precisar pagar IPVA no meu tracker. Parece que não vai acontecer. Parece que não vai acontecer. Então eu conversei com eles e falei, olha, por favor, dá uma flexibilizada, dá uma facilitada para essas pessoas que querem entrar com a ação, entrarem com a ação. Porque se, ah, Nelson, poxa, mas o preço que eu vou pagar... Não, não vai pagar advogado o mesmo preço que você vai pagar de IPVA. Com certeza é muito mais barato, senão não teria vantagem, né? Então você paga o IPVA. Tá, então eu conversei com eles, existe uma facilidade, uma flexibilização. Então se você quiser conversar com um advogado que conseguiu essa ação, que tem uma experiência grande nisso daqui, são os meus advogados da Advocacia PCD. No começo do vídeo eu deixei o telefone deles e na descrição aqui desse vídeo aqui, na hora que você vai lá embaixo, lá tem a Advocacia PCD, tem o telefone do Dr. Paulo e Dr. Nicole. Entra em contato com eles, ah, que eles vão te passar essa condição especial para esse caso. Porque 2023 também tem uma facada aí para quem comprou esse carro aqui que pagou R$57,00 e agora está acima de R$100,00. E não só esse, né? Muitos carros, né, que a pessoa compra às vezes ali na casa do seu R$100,00 e pouco com isenção de IPI, cai para R$110,00, R$105,00, eles têm vários casos, já gravei aqui, de pessoas que compraram o carro acima do teto e conseguiram pedir isenção de IPVA também. Ele paga só o proporcional acima dos R$70,00, o juiz reconhece que é um erro limitar R$100,00. Se ele está dando isenção de R$70,00, não pode limitar. Então eu já gravei aqui vídeo sobre isso. É um vídeo bem completo, eu te falei, por quê? Porque eu trouxe uma vitória PCD, a pessoa que conseguiu, e trouxe a informação de que o ano que vem vai estar complicado também. Por quê? A lei nos diz que a tabela é de setembro, eu abri a tabela de setembro aqui, e pela tabela de setembro, o carro acredite, quanto mais usado, mais caro. Tudo bem que você pega um carro R$1.940,00, né? Tudo bem, é uma relíquia, quanto mais antigo o carro, mais caro ele fica, né? Porque se torna de relíquia, mas você está usando a mesma tabela para calcular o carro 2021, quanto mais usado, mais caro o carro, não dá para entender o que está acontecendo aqui. R$108.000,00 para o ano que vem, o Tracker Turbo Automático, o Tracker PCD, mais caro, novamente, que tudo indica aí que vai ter cobrança de IPVA dessas pessoas aqui. Independente de laudo, essas pessoas serão cobradas porque o carro está acima do teto, e eles esperavam que não fosse ficar acima do teto. É de se arrancar o cabelo, né? Estado de São Paulo. Mas tem solução, tem uma alternativa, pelo menos, de solução. Então, deixei o telefone dos advogados, deixei aí que tem uma condição bacana se você vai entrar, Nelson, mas não saiu a tabela de valor venal ainda. Não saiu, mas já liga, já conversa com eles. Mostra se existe possibilidade para assim que sair a tabela de valor venal. Você sabendo que já está acima do teto, você vai ser cobrado, você já entra com uma ação para tentar, já em janeiro, já ter uma sentença favorável para 2023 aí e nem se preocupar. Eu sou o Nelson, trazendo informação relevante para você sobre IPVA de 2023. 2023, olha só, hein? Já estamos em 2023 e nada resolvido. Esse canal é um mundo alto e tchau.